Olá, uma boa tarde para você que nos assiste. Nós estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, que acompanhou e tem as notícias da agenda do presidente em exercício, Michel Temer. Olá, Ney, boa tarde. Boa tarde, Leandro. O presidente de exercício, Michel Temer, recebe em instantes aqui no Palácio do Planalto o governador do Ceará, Camilo Santana. O encontro foi confirmado agora há pouco pela assessoria de imprensa aqui da presidência da República. E pela manhã, Michel Temer participou em São Paulo do maior encontro mundial sobre o agronegócio para discutir o futuro da agricultura. Michel Temer destacou a importância do agronegócio para a economia brasileira e agradeceu ao manifesto de apoio do setor ao seu governo interino. Vamos ver na reportagem de Luana Kari. Na abertura do fórum Agribusiness, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu um manifesto de apoio ao governo, assinado por 46 associações e entidades do agronegócio brasileiro. Temer agradeceu e destacou a importância do setor e a necessidade de estimular o investimento estrangeiro no país. Não é excessivo lembrar que o agronegócio aqui no Brasil responde por mais de 40% das exportações e por 25% dos empregos e por cerca de 20% do PIB do nosso país. Então, o Brasil e o povo brasileiro devem muito à agricultura brasileira. Não é preciso dizer que nós exportamos etanol, carne, bovina, frango. Agora, logo depois de agosto, eu mesmo pretendo viajar por vários países para incentivar o investimento estrangeiro do Brasil, em parceria com o agronegócio, em parceria com a indústria, com o comércio. O presidente lembrou a importância da reunificação do país. disse que, enquanto a extrema pobreza existir, é preciso manter programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida e defender o investimento da iniciativa privada como forma de combater o desemprego. Não há nada mais indigno para um indivíduo do que o desemprego. Ele sente-se não participante da cidadania. E um dos preceitos fundamentais da Constituição, que abre logo a Constituição, é o que determina que a política governamental leve em conta a dignidade da pessoa humana. E, ora, volto a dizer, nada mais indigno do que aquele que está desempregado. Ele recupera a sua dignidade na medida em que recupera o emprego. Mas, para recuperar o emprego, é preciso que a indústria cresça, é preciso que a agricultura continue a crescer, que o comércio cresça. Portanto, é preciso confiança. É preciso que as pessoas digam que é importante investir no Brasil. O presidente Michel Temer também lembrou dos avanços conquistados nos 47 dias em que está à frente do governo, como a reaproximação entre o Executivo e o Legislativo, que permitiu, por exemplo, a aprovação da desvinculação das receitas da União, a DRU, um mecanismo que dá mais liberdade para o governo administrar o orçamento e também a aprovação da nova meta fiscal. Temer ainda destacou a renegociação da dívida dos Estados e a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Em pouquíssimo tempo, nós conseguimos, por exemplo, parece irrelevante, mas na democracia não é, é estabelecer uma conexão, Turra, entre o Executivo e o Legislativo, porque no Estado Democrático tem que haver uma interação destes dois poderes. No Estado Autoritário, não. Você ignora o Legislativo, onde está a representação popular. No Estado Democrático, você depende, para aprovar os vários pleitos governamentais, você depende do apoio do Congresso Nacional. O meu objetivo não é eleitoral. O meu objetivo, nesses dois anos e meio, se eu ficar em dois anos e meio, ainda o episódio é do Senado Federal. Eu sou cauteloso em relação a isso. E o Senado deve decidir em agosto. Mas se eu ficar os dois anos e meio e conseguir colocar o Brasil nos trilhos, para mim é o quanto basta. Eu não quero mais nada da vida pública. E o ministro das Relações Exteriores, José Serra, também participou do evento em São Paulo e destacou que a agricultura brasileira tem um enorme peso no comércio exterior. Segundo ele, o governo tem trabalhado para reduzir os custos de produção. Esse setor tem 20% da produção no Brasil. Portanto, ele contribui o dobro do seu peso na questão do comércio exterior. Ajuda a evitar crises de balanço de pagamentos e ajuda também a segurar a inflação, sobretudo em relação ao que acontecia décadas atrás. É um setor que se modernizou e que ainda pode avançar muito, porque ainda há muita perda de grãos, ainda há muitos problemas de transporte, de armazenamento. Mas isso, além de um diagnóstico, aponta também para soluções, para uma diretriz de governo. E nós vamos nos debruçar no governo exatamente para redução de custos. O custo do Brasil tem que cair na agricultura, na indústria, em tudo. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, que também esteve no evento, reforçou a importância do Brasil no cenário mundial. Para ele, o país ainda tem muito espaço para crescer. Nós temos um estoque gigante de terras a serem ocupadas, que estão hoje ligadas à pecuária. O Brasil usa apenas 8% do território dele para fazer agricultura. É 8%, é nada. Então, nós temos espaço. Se o mundo precisar de mais alimentos, nós temos capacidade para fazer isso, não só de terras, mas de conhecimento, de tecnologia. Nós somos o único país do mundo que tem agricultura tropical, como nós fizemos, e de excelente qualidade. E, importante, competitiva no mundo, mesmo com as questões de logística ruins que nós temos hoje. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Veja agora a representação do discurso do presidente em exercício, Michel Temer, durante a abertura do maior encontro mundial do agronegócio em São Paulo. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.